E para você que pratica esportes ao ar livre, nas academias de rua principalmente, é bom ficar sabendo. As atividades deste projeto vitorioso já estão de volta. Agora que as festas passaram e as ceias deliciosas ficaram para trás, é hora de focar na saúde. E para ajudar na qualidade de vida, as academias de rua aqui em Varginha já começaram as atividades. É um prazer imenso, bacana estar com o pessoal mais uma vez. E como você mesmo falou, nós estamos retornando as atividades. Nós temos várias propostas para o pessoal para que ajude, para que a gente possa conseguir auxiliar o pessoal, não só na redução de peso, para o pessoal emagrecer, mas principalmente na aquisição de hábitos de vida saudável. A Academia da Vila Floresta estava repleta de gente que quer começar o ano novo com muita saúde. É muito interessante a gente participar da academia de rua. Eu recomendo a todos que, principalmente aqui da terceira idade, com um apoio grande do professor Flávio Pontes, que tem sido uma grande fonte de inspiração para nós. E é fonte de saúde, de alegria, de entretenimento, de relacionamento, de socialização. É muito bom fazer. Em todas as áreas da vida da gente melhora muito. Gosto muito mesmo. As amizades que a gente tem, o professor que é muito legal. Venha participar. É muito legal mesmo. No ano passado, a SEMEL promoveu diferentes eventos voltados ao bem-estar e à qualidade de vida. Esse ano, a Secretaria vai continuar com os eventos que foram sucesso. No ano passado, nós tivemos alguns desafios, que são os desafios 15 dias, que são momentos especiais que ajudam e auxiliam as pessoas a perderem peso. A redução de peso e a aquisição de hábitos de vida saudável. E a maioria delas, graças a Deus, e por uma questão de saúde mesmo, continuaram o ano inteiro. Então, foi de todos os anos, no ano passado, finalzinho do ano passado para agora, janeiro, o projeto Academia de Rua completa 10 anos na cidade. E em todos esses 10 anos, foi o ano que mais teve adeptos e que mais teve participantes. Para quem não fez nenhuma atividade física, a gente recomenda que a pessoa faça um check-up, pelo menos para ver se pode começar a fazer as atividades. Mas quem tem interesse, ela pode estar ou ligando na SEMEL, no telefone 3690-2172, para saber os locais e horários onde funcionam algumas academias. E estar participando, geralmente, a maioria das academias de rua, as aulas são às 7 horas da manhã, na Vila Floresta, no Santa Maria, no Perca do Novo Horizonte, no Imaculada, no Centenário, lá no Batalhão, são os pontos principais onde nós temos. E na Academia de Rua da Vila Paiva, onde já é um atrativo a mais, que a maioria das pessoas de Verginha e região já tem o costume de se dirigir para lá, por conta de ter uma pista de caminhada muito boa, lá as aulas, tem aulas de manhã e as aulas principais são à noite. Nós temos aulas lá, programação especial agora de verão, todos os dias de aula, de segunda a sexta, a gente começa com uma caminhada e uma corridinha às 18 horas, 6 da tarde, e às 7 horas da noite, às 19 horas, sempre com o aulão. E uma programação especial agora também, ao sábado de manhã, até o Carnaval. Esta Academia de Rua mostrada na reportagem, que teve aula nesta quinta-feira, é a da Vila Floresta. Nas outras Academias de Rua, são 23 ao todo, conforme disse o professor, cada uma tem o seu dia e horário específico.